O caminho para a flor do sertão eu conheço bem. Também conheço a realidade de cada município. Estou sempre presente e trabalho por você. Por isso, me tornei municipalista por convicção. Assista e compartilhe o vídeo que fiz da sua cidade. Peço o seu voto. Deputado estadual, vote Marcos Vieira. Vote 45699. Muito obrigado. Olhando o extremo oeste do alto, a bela flor do sertão se destaca por ter a agricultura como base da economia do município. O Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio recebe visitantes o ano todo. E em maio tem a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, que acontece no Lago da Hidrelétrica. A pequena cidade de Flor do Sertão contribui muito para o desenvolvimento de toda Santa Catarina. Pois nesse pequeno município está instalado uma PCH, que gera energia de qualidade, que atende a demanda de muitas empresas de muitas cidades. Flor do Sertão, que está ligada à BR-282 e também está ligada, pela SC-161, a Romelanda Anchieta, indo até o Paraná. Isso nos orgulha muito, pois Flor do Sertão produz muito na agricultura, na suinocultura e na avicultura. Flor do Sertão, orgulhosamente catarinense.